Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão que só manda mensagem e faz ligação Papo reto? Sim, eu canto muito mal, só que é exatamente isso aí que o Ronaldo vai fazer trazendo o Vanderlei Luxemburgo O Cruzeiro tem dois problemas enormes contra os piores times do campeonato brasileiro As equipes que estão na zona do rebaixamento O Cruzeiro hoje tem o segundo pior aproveitamento do Brasileirão Simplesmente uma vitória em cinco partidas Só que, pelo menos pra mim, e eu imagino que pra você também, o maior problema do Cruzeiro hoje é o desempenho ofensivo Só que, por acaso você já parou pra pensar que o Ronaldo tá pensando em contratar pro time de pior ataque do campeonato brasileiro Um cara que falou isso aí Conto São Paulo, eu queria sair perdendo o primeiro tempo de 1 a 0 Só uma única vez, na história inteira do campeonato brasileiro por pontos corridos Ou seja, desde 2006 até os dias de hoje Um time conseguiu se manter na primeira divisão com o pior ataque do brasileirão Foi o Atlético Paranaense há muito tempo atrás Isso lá em 2009 E vamos ser sinceros aqui Vai acontecer de novo? Eu não sei Você não sabe E o Ronaldo muito menos Ele já entregou pra Deus Já deu na mão do destino E você sabe o que é mais curioso disso tudo? Foi exatamente esse mesmíssimo destino Que o próprio Ronaldo tentou evitar Quando ele compra o Cruzeiro em 2021 E um dos primeiros atos da era Ronaldo É justamente demitir o Vanderlei Luxemburgo Sob o argumento de que sim Tá tudo bem O Vanderlei Luxemburgo salvou o Cruzeiro da Série C Do fundo do poço Só que calma Olha as pretensões desse clube A partir de agora Com a SAF Tudo isso vai mudar O Luxemburgo assume o Cruzeiro na 18ª colocação do campeonato brasileiro Com 13 pontos somados Em 15 partidas disputadas Só que assim Não é que o Luxemburgo fez algo espetacular Uma campanha que era uma brastempe Não Aliás Bem longe disso Foram só 8 vitórias 11 empates Em 23 partidas Esse aí É o aproveitamento típico Do técnico bombeiro Que infelizmente É o que o Luxemburgo virou nos dias de hoje E tudo bem O Luxemburgo entende o tamanho do clube Até porque foi ele mesmo Quem ajudou a construir Tijolinho por tijolinho A história A linda história Que o Cruzeiro tem no futebol brasileiro Mas vai fazer o que O Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro hoje Por acaso ele vai conseguir colocar A tríplice coroa de 2003 Conquistada há 20 anos atrás Em campo Será que ele vai ser o Vanderlei Luxemburgo Aquele Vanderlei Luxemburgo Completamente inovador Ou será que ele tem mais chance De ser o Vanderlei Luxemburgo De 2023 O Luxemburgo que assumiu o Corinthians O time dentre todos do Campeonato Brasileiro Que tem a terceira maior folha salarial do país E que em 21 jogos do Campeonato Brasileiro Marcou gols em 14 deles Não Mas espera aí 21 partidas Marcou gols em 14 Tá ótimo É exatamente isso que o Cruzeiro precisa Só que não E eu vou te falar porquê Ele marcou gols em 14 partidas Só que sofreu gols em 15 Quando o Luxemburgo foi mandado embora O Corinthians Era o 11º colocado E só 5 pontinhos Acima do primeiro time na zona do rebaixamento Um aproveitamento muito aquém do que se esperava Quando ele assinou com o Corinthians Mas assim É um aproveitamento completamente esperado Por um técnico que monta equipes Completamente desequilibradas Ou então Equilibradas até demais O Vanderlei Luxemburgo No comando do Corinthians Conseguiu fazer quase o mesmo tanto de gol Que ele sofreu É inacreditável E você, torcedor do Cruzeiro Sabe quem foi exatamente assim também? O outro grandissíssimo acerto Da gestão Ronaldo no Cruzeiro O Zé Ricardo Treinador que estava na segunda divisão Do futebol japonês E chega no Cruzeiro com uma pompa gigantesca A pompa de ter mantido o Vasco invicto na Série B Depois de 10 partidas Parece sacanagem Isso aí ser credencial Para assumir um clube do tamanho do Cruzeiro E é óbvio que o resultado não poderia ter sido outro 36% de aproveitamento E exatamente como foi o Lucha no Corinthians O Zé Ricardo no Cruzeiro Comandou uma equipe Que sim, marcou um gol a mais Do que sofreu nesse campeonato brasileiro Apesar de toda essa irresponsabilidade da gestão E também tem que ser dito aqui, tá? A falta de qualidade do elenco do Cruzeiro O time depende só de si E mais ninguém Para se manter na primeira divisão O número mágico para fugir da Série B Todo mundo já sabe São 45 pontos Só que assim como aconteceu em 2009 Quando o Curitiba foi rebaixado Exatamente com essa pontuação Existe a probabilidade Nesse campeonato brasileiro Segundo a UFMG De um time cair somando 45 pontos Só que eu vou te falar, tá? Se o Cruzeiro conseguir chegar aos 45 pontos É um luxo completo Até porque se repetir exatamente O mesmo aproveitamento Que tem hoje no campeonato brasileiro Ele só chegaria aos 43 pontos O que representa uma chance de queda Segundo os matemáticos De 64% Mas nada é tão ruim Que não possa piorar, né? Isso é uma máxima do Cruzeiro Nesses últimos anos Até porque se repetir exatamente O aproveitamento desse segundo turno Que é ainda pior A gente tá falando de 33% O Cruzeiro chegaria aos 42 pontos E a chance de queda Nesse caso, pelos 90% Se depois de tudo isso Você, Ronaldo Ainda achar que a solução Pra todos os problemas É trazer um técnico Que acabou de fazer um trabalho no Corinthians Com um aproveitamento Igualmente inferior aos 50% Sendo que ele tinha um elenco de folha Três vezes maior Do que o Cruzeiro tem hoje Sinceramente Eu sinto muito por você Torcedor cruzeirense E aí E aí